Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Vem ser Unilavras e se preparar para a sua melhor versão. Para você que está conectado aqui no Lavras TV, receba o nosso abraço. Agradecemos sempre a sua audiência que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Exclusivo, delegado traz detalhes importantes sobre as últimas informações do caso do homicídio do adolescente de 17 anos de Lavras, que foi morto em Nungaí. Emprego, confira as vagas ofertadas para diferentes setores do mercado de trabalho. Júnior Murad traz as informações mais importantes do esporte. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho, e o seu Jornal da Cidade já está começando. Olha, no último sábado, um crime chocou Lavras e toda a nossa região e ganhou uma grande repercussão. Um adolescente de Lavras morreu após ser atingido por golpes de faca dentro de uma van na cidade de Nungaí. O jovem de 17 anos foi atingido, mesmo segundo a polícia, não participando de uma confusão entre o autor do crime e uma outra pessoa. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. A vítima é José Álvaro Mantovani Canestri. Segundo a polícia, o autor fugiu logo após o crime e não havia sido preso até amanhã desta terça-feira. E para esclarecer como ocorreu de fato este crime e atualizar como andam as investigações do caso, eu conversei com o delegado doutor Alexandre Rezende Vieira. Vamos acompanhar. Segundo a diligência realizada pelos investigadores, a vítima e alguns amigos alugaram uma van para ir até a cidade de Nungaí para a festa que estava ocorrendo lá. E após os shows, eles estavam reunindo na van para retornar. E quando o pessoal estava entrando na van, tinha uma menina que estava ficando com uma pessoa que não estava nessa van. E eles começaram uma discussão, se ela deveria voltar com o pessoal ou não. E essa discussão gerou um certo atrito com quem estava no interior da van. Por fim, a menina decidiu ficar em Gaí, não retornar com os amigos. E fecharam a porta da van, começaram o deslocamento. Alguém de dentro da van teria aberto a janela, gritado algo, ou talvez um insulto, ou apenas uma gozação. Isso fez com que o autor perdesse a cabeça, corresse até a van e descerisse facadas na pessoa pela janela. Ao que tudo indica, não foi a vítima que teria proferido essa gracinha ou esse xingamento, mas foi a pessoa que foi atingida pelo autor. Após descer as facadas, ele fugiu e escapou a ação da polícia militar. O autor ainda não foi localizado. Ele conseguiu sair da situação de flagrante delito, dado o lapso temporal que ele esteve foragido. Ontem eu fui procurado pelo advogado do autor e que se comprometeu a apresentá-lo essa tarde para ele dar a sua versão. Desde sábado, nós já iniciamos os trabalhos investigativos, as perícias foram realizadas, diligências foram feitas pelos investigadores e todas as testemunhas sobre o caso já foram ouvidas. Algum detalhe, obviamente, pelo que o senhor estava conversando conosco, inclusive parece que o pessoal da van nem percebeu a gravidade da situação, dado a rapidez de tudo o que aconteceu. O que a gente, obviamente, sabe através da polícia é que o autor coloca as mãos dentro dessa van e parece que as pessoas que estavam ali juntas não identificaram que realmente ele estava desferindo alguns golpes na vítima, inclusive. Todos os relatos foram uníssonos a afirmar que acreditavam que tinha sido uma troca de socos. Então, ninguém que estava na van percebeu que tinha sido utilizada uma arma branca. Só puderam perceber tal fato quando a própria vítima abriu a porta da van e, ao abrir, caiu ao solo já toda ensanguentada. O autor tem o direito de apresentar a sua versão dos fatos livremente. Independente do que ele falar aqui, não vai acarretar uma prisão de acordo com a versão dele. Para que a prisão seja decretada, a gente tem que analisar outros requisitos, que ainda estão em apuração, para verificar se existem os requisitos legais em sejam adores da prisão cautelar. E a vítima não teve qualquer chance, inclusive, porque parece que foi socorrida, mas já chegou sem os sinais vitais, inclusive na própria unidade de saúde ali próxima de Engaí. É, dada a gravidade da lesão sofrida, realmente houve um sangramento massivo dentro da cavidade torácica e, infelizmente, não foi possível o socorro chegar a tempo. A gente não sabe, obviamente, como é que funcionou, qual foi realmente essa confusão ali dentro, a questão de, por exemplo, se houve uma incitação ao autor, inclusive, por que isso motivou a fazer essa situação? A menina, inclusive, já depôs também, a que tinha ficado com o autor. Sim, a menina que foi objeto da discussão a princípio, que estava com o autor, ela já prestou depoimento. Segundo ela, o autor não afirmou que teria descerido as facadas, ela percebeu o sangue nele depois dos fatos, ele falou que tinha batido a cabeça na confusão, mas, imediatamente, ele a levou para a casa dela e tomou o rumo ignorado. Então, ele não deu muitos detalhes do fato nem para ela. Com certeza, a família está muito indignada e insatisfeita com o que aconteceu, porque a vítima era uma pessoa que não tinha nenhum antecedente, era um menino estudioso, muito compenetrado e tal. Então, assim, existe um sentimento de indignação e desolação mesmo muito grande. Muito obrigado ao senhor. A gente vai continuar acompanhando o caso, obviamente, com seus desdobramentos e parabenizando a Polícia Civil sempre pelos trabalhos. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição. Chegou o momento das oportunidades de trabalho. Está precisando do emprego? Fique atento para as vagas que estão sendo oferecidas para diferentes setores do mercado em Lavras. Ajudante de mecânico diesel, carpinteiro, chapista de lanchonete, chefe de serviço de limpeza, empregada doméstica, encarregado de manutenção, escrevente, greidista, lubrificador de máquina, motorista de caminhão MUC, operador de rolo compactador, operador de trator de esteira, padeiro, pedreiro e técnico em segurança do trabalho. O Cine UI fica na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, número 79, no Centro de Lavras. Para mais informações, acesse mg.gov.br ou ligue para 3826-6661. Hora do esporte aqui no Jornal da Cidade. Quem está chegando mais uma vez com as informações importantes desta terça-feira é o Júnior Mourad. Um abraço para você, Fred, e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Chegando primeiro para falar sobre o fechamento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, jogando na Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa, o Vasco venceu, depois de seis derrotas consecutivas, o time Cruz Maltino, com o William Batista, que é do sub-20 da equipe do Vasco, depois da demissão do técnico Maurício Manieri, conseguiu fazer alguns ajustes e mesmo não jogando bem, o Vasco pelo menos venceu. Colocou fim a essa péssima sequência. Eram 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e voltou a pontuar, fazendo três pontos importantes que não tiram o Vasco da zona do rebaixamento, mas que pelo menos colocam o time no caminho das vitórias novamente. O Vasco tenta o acerto com o Rogério Ceni, pelo menos é o nome do momento, para ser o comandante da equipe a partir desta semana ainda. O Vasco quer anunciar o seu novo treinador ainda nesta semana. O gol foi de pênalti do ex-atleticano Jair, já no segundo tempo. Agora falando do futebol mineiro, o América se prepara na quinta-feira, tem um jogo decisivo. É verdade que vai com um time alternativo, já que a preocupação é tirar o time da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas a equipe já viajou e vai para o Uruguai jogar contra o Penharol, Copa Sul-Americana, o América se vencer. E caso aconteça também uma vitória do Defensa e Justiça, na outra partida, para cima do Milionários, o América ainda consegue uma vaga à próxima fase da competição. Já o Cruzeiro segue se preparando, porque pega o Internacional fora de casa no próximo sábado, às 9 da noite, no Beira-Rio. Jogo difícil, o Colorado se acertou e vem jogando bem. São oito jogos de invencibilidade no campeonato. Cruzeiro faz ajustes e, ao mesmo tempo, nos bastidores, tem se movimentado bastante já em busca de algumas contratações. Volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro, inclusive, está próximo de ser anunciado, tenta a sua rescisão com o Grêmio e já tem praticamente o acerto determinado com a diretoria celeste. Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, foi tentado, mas a diretoria paranaense não concordou em liberar o jogador. Outro jogador de meio campo também, que o Cruzeiro tem tentado, pelo menos os contatos iniciais, é o volante de 33 anos, o Bruno Henrique, que passou pelo Palmeiras e que está no Al-It-Had, pode ser que tenha um prosseguimento nas negociações. Mas o que assusta, nesse momento, são os valores, o alto salário, que foge um pouco da realidade da equipe do Cruzeiro. Para fechar, o Atlético, porque hoje tem Copa Libertadores com transmissão aqui pelo Labras TV, a partir das 6h15 da noite, já tem toda a movimentação para libertar e Atlético. Grupo G da Copa Libertadores, o Galo vai ao Paraguai, estádio defensores del Thiago, precisando de pelo menos um empate. Pode até perder por um gol de diferença, mas claro que ainda pensa até mesmo em terminar a fase de grupos na primeira colocação. Para isso, precisa vencer o Libertar e torcer por um tropeço do Atlético Paranaense no outro jogo do grupo contra o Alianza Lima, jogo que será na capital paranaense. O Galo não tem Johan e também o Bruno Fuchs com problemas médicos, não foram liberados, não viajaram, obviamente. E para a zaga, o Lemos, que está de volta, pode aparecer. Igor Rabelo também disputa a posição. E no meio campo, na vaga do Johan, brigam pela posição. O Edenilson e também o Igor Gomes, viu, Fred? Muito obrigado, Moradio. Um abraço para você. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e Região amanhã. A quarta-feira terá sol o dia todo, sem formação de nuvens e à noite o tempo fica aberto. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima 26. Ventos de 9 km por hora e a umidade relativa do ar na casa dos 43%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e Região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação na internet. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto